Significa que a minha vida, o meu destino, está nas mãos de Deus. Isso é glorioso. Por quê, Paulo? Porque se estivesse na mão de outro, ou se estivesse na minha própria mão, aí eu ficaria preocupado. Mas como está nas mãos de Deus, e eu olho para as Escrituras, e eu vejo um Deus bom, um Deus sábio, um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus gracioso. Ah, como é bom estar nas mãos desse Deus. Eu oro e peço, Deus, não me solte, me deixe em suas mãos. Eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu sou dependente da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor. Não há vida sem o Senhor. Eu sei o que é ter vida de morte antes de te conhecer, mas agora eu te conheço e eu não vivia. Hoje eu vivo por causa do Senhor. É o Senhor. É por isso que Deus merece e é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. É Ele que nos dá aquilo que não merecemos, vida, vida eterna.